Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Acho que não, né? Acho que essa pergunta não é muito conveniente no dia de hoje, não. Eu tô achando até o que foi pelo fato de eu ter tirado a barba essa derrota contra o Grêmio, cara, porque... Diferença muito grande do que a gente tava vendo, né? Alguma coisa precisa justificar a diferença brutal do jogo contra o Cuiabá pro jogo contra o Grêmio, e eu acho que vai além do... Ah, o Cuiabá é um time pior que o Grêmio. É quase aquela história de namorado, não é sobre você, é sobre mim, quando você vai ter um término. Eu acho que a diferença de competitividade, de estado anímico, de nível técnico do Atlético, foi muito sobre o Atlético e menos sobre o adversário. Muito menos sobre o adversário. Então, resultado frustrante, que poderia até ter acontecido se o Atlético tivesse mantido o grau de competição do primeiro tempo, tá? O Atlético competiu no primeiro tempo, no segundo tempo não existiu, o que transforma o resultado num resultado ainda mais frustrante. Porque o segundo tempo era aquele momento que a gente imaginava, ah, agora o Atlético vai tentar reagir. E não teve nenhuma demonstração de força, não teve nenhuma demonstração que o Atlético levaria perigo ao gol adversário. Não é à toa que o Atlético fez um segundo tempo tão patético que ele não conseguiu finalizar uma vez. O Atlético não finalizou no gol nenhuma vez ao longo do jogo. Mas no primeiro tempo levou um periguinho ali com o Canobi, levou um periguinho ali com o Coelho, que quase fez um gol no início do jogo. E a partida poderia ser completamente diferente. Levou um perigo com algumas boas jogadas do Julimar. Julimar, eu acho que tá engrenando legal nesse começo de campeonato brasileiro. Não que seja um fenômeno, mas acho que vem apresentando um futebol bem consistente. Acho que um dos poucos elogios que eu posso fazer nesse jogo. Acho que o Thiago, assim, dentro de toda a zona que foi a defesa do Atlético nesse jogo, acho que o Thiago foi relativamente bem. Acho que o Eric no segundo tempo demonstrou algum nível de competitividade, mas de resto, esquiveu mal. O Godó entrou super mal, o Mindson mal. Vamos lá, o Kaique oscilando entre bons momentos e momentos muito ruins. Canobi teve seus momentos, mas momentos muito ruins. O Maestrano é muito isolado, então... Ai, gente, o Alex Santana e o Zé Vitor. O que foi o Alex Santana e o Zé Vitor? E é com esse mote que eu quero falar sobre o personagem desse vídeo. E você vai me achar até um pouco, porra, aproveitador. Caralho, fez um vídeo essa semana falando que técnico faz a diferença e agora já tá fazendo um vídeo dando porrada no Cuca. Eu tô fazendo um vídeo dando porrada no Cuca porque eu sei o impacto que ele causou no Atlético. Eu não tô aqui dando porrada em qualquer um. Eu tô dando uma porrada no cara que fez a gente ter o mínimo de esperança e poder sonhar em relação ao final da temporada. O Cuca é um personagem importantíssimo da temporada do Atlético. Importantíssimo. Mas ele errou e ele sabe disso. O Cuca sabe que errou. E eu nem vi a coletiva ainda. Eu vi só um print ali de um post que o Vicenzo fez na rede social ali no Twitter que ele falava que a culpa foi minha e tal. Ele sabe que a culpa foi dele, pô. O jogo passa muito pelas decisões do Cuca. Por quê? Ele entra basicamente com a mesma base que a gente jogou contra o Cuiabá. Canobio, Coedio e Julimar ali atrás de um centroavante. Eric Fernandinho, dois laterais, dois zagueiros. Até aí uma decisão ok. O time foi muito bem contra o Cuiabá. E o time começa bem contra o Grêmio. Não é um Atlético frágil no início do jogo contra o Grêmio. Muito pelo contrário. Se você pegar ali até o gol do Grêmio, a gente estava melhor que o Grêmio. Levando mais perigo que o Grêmio. E o Atlético muito bem. Tendo a bola, ocupando o campo de ataque com tranquilidade. A questão é que foi depois do gol. Foi o primeiro grande baque do Atlético. Jogado ali pelo lado esquerdo, cruzamento do Pavon. O Esquivel não conseguiu gerar qualquer tipo de pressão ali no Pavon. O Cristaldo acabou fazendo gol. Uma movimentação que a gente avisou no pré-jogo. Essa movimentação do Cristaldo aparecendo como falso nove. Mas beleza. O Atlético sentiu muito gol. O Grêmio começava a chegar, começava a chegar, começava a levar perigo. Começava a incomodar. Aí você tinha o lado esquerdo como principal, ali no corredor do Esquivel. Como principal fonte de chegada do Grêmio. O Coelho também não se apresentava para gerar nenhum apoio defensivo ali. E o Cuca resolve fazer, na minha visão, a primeira grande cagada. Tira o Coelho, bota o Alex Santana. E a cagada é porque, pô, ele tirou o Coelho zero. O Coelho poderia sair. Mas ele tinha três opções melhores. Ele tinha Filipinho, ele tinha Christian e ele tinha Zapele. No momento onde o Atlético ainda competia. No momento onde o Atlético tinha dificuldade de chegar a algum adversário. No momento onde o Atlético precisava de criatividade e vitalidade. O que esses três jogadores podem oferecer. Então, acho que esse foi o primeiro grande erro do Cuca no jogo. Beleza. Veio com o Alex Santana. O Atlético até dá uma reagida ali na reta final do primeiro tempo. Tem uma, duas boas chegadas. Mas o Alex não faz nada de mais, mas o que eu entendi ali. Ele vai manter o Alex, vai fazer aquele triângulo ali com o Fernandinho e com o Eric. Vai manter três atacantes, vai botar o Godoy no lado direito. Vai tentar criar um corredor com o Canobio Esquivel. Vai tentar um corredor com o Godoy e o Julimar. Muita força pelos lados. Aí vai ter mais Triane dentro da área. Vai ter Alex pisando na área. E vai ter Eric pisando dentro da área. Só que aí vem o segundo grande erro. Que é a entrada do Zé Vitor. Assim, nada contra o Zé Vitor, tá? Zero contra o Zé Vitor. Mas o Zé Vitor não tem condição de ser a esperança do Atlético em absolutamente nada. E o Cuca, ele falou isso antes do Zé Vitor chegar. Só que parece que esqueceu. O que que eu acho que ele quis ali botando o Zé Vitor? Ele quis ter Godoy Esquivel abrindo o campo. Dois laterais de muita chegada. E queria ter no corredor central bastante gente pra pisar na área. Canobio, Julimar, Alex, Eric, o Zé Vitor. Ele queria ter a altura do Zé. Só que você, pra fazer essa bola chegar nos seus laterais, você precisa ter circulação. O que que o Grêmio fez? Marcou o Fernandinho. O Eric não conseguia circular. O Alex não conseguia circular. O Zé Vitor não conseguia circular. O Atlético chegava ali até a meia intermediária. Não sabia o que fazer. Não fazia essa bola chegar no lado do campo. Não conseguia cruzar. Então ficou o meio campo sobrecarregado com quatro volantes. Os laterais não recebiam a bola. Canobio, Maestrani, isolados na frente. Nada saiu. E assim, não é que nada é no sentido figurado. Nada saiu. Então, se o Cuca tivesse mudado menos, talvez a gente tivesse conseguido manter um nível ali do primeiro tempo. E talvez o nível do primeiro tempo fosse o suficiente pra empatar. A gente não sabe. Eu também não vou ficar conjecturando pra dar porrada. Eu só acho que as decisões do Cuca, elas estão começando a pesar no sentido que é... Não dá pra você ter o Zé Vitor na frente do Cristian. Não dá pra você ter o Alex Santana na frente do Zappelli e do Filipinho. Não dá, gente. Não que o Zappelli seja um fenômeno, o Cristian seja um fenômeno e o Filipinho seja um fenômeno. Mas volto a dizer. São mais vitais. São mais... É... Assim... Vivos. São mais criativos. O Atlético agora, ele tem um desafio muito grande pela primeira vez na temporada, que é lidar com uma derrota. Isso aí vai ser muito curioso. A gente vai fazer vídeo sobre isso. O trabalho do Cuca no jogo foi ruim. Mas o trabalho do Cuca precisa ser ótimo até o jogo contra o Internacional, porque o Atlético, ele precisa entrar até melhor do que foi contra o Cuiabá. O Cuca precisa reagir bem essa derrota junto com esse elenco. Se esse elenco reage mal, se esse elenco sofre e fica remoendo essa derrota, vai vir derrota contra o Inter, vai vir derrota contra sei lá quem, vai vir derrota contra sei lá quem. O Campeonato Brasileiro não tem tempo de ficar remoendo. O Atlético não tem tempo de ficar remoendo. Ponto. Foi o que eu falei pra vocês. Derrotas naturalmente iriam acontecer. Foi uma derrota dura com o Atlético jogando muito mal, competindo muito pouco. Mas a temporada segue e eu não acho, ah, foi um duro banho de realidade pro Atlético. O Atlético continua sendo um time que pode chegar longe. O Atlético continua podendo sonhar com o título brasileiro. O Atlético continua podendo sonhar com o título de Sul-Americana e com o título de Copa do Brasil. Mas o Atlético do jogo contra o Cuiabá, não o Atlético do jogo contra o Grêmio. E são duas versões muito diferentes. São duas versões que eu acho que a gente precisa, primeiro de todos, esquecer essa versão do jogo contra o Grêmio. Do segundo tempo do jogo contra o Grêmio. E lembrar que o Atlético do jogo contra o Cuiabá é o Atlético que a gente quer ver todo o jogo. Ah, mas não vai ser possível. Então, precisa no mínimo competir. Algo que a gente não fez no segundo tempo. O Atlético agora tem alguns dias pra se preparar. O Cuca tem alguns dias pra repensar. E eu espero que o Cuca repense. Tem jogadores que não vêm sendo utilizados que merecem oportunidade. Até mesmo o Romero Benítez. Se você for parar pra pensar que tava quase saindo. Você não quer ter um esquema com quatro pontas? Pô, bota o Romero, pô. Três pontas, sei lá. Então, assim, vamos ver como esse time reage. Não vai ser fácil respirar e ir pro próximo jogo, não. Porque foi uma derrota dura. Assim como a vitória contra o Cuiabá foi extremamente gratificante. Vamos ver como esse time age a partir de agora. Tô curioso. De verdade, eu tô curioso.